Foi através desta rota que, sem intenção, Pedro Álvares Cabral chegou no que hoje chamamos de Brasil. A expedição liderada por Cabral, com 13 embarcações, saiu de Portugal, da cidade de Lisboa, no dia 9 de março de 1500. A ideia inicial era chegar em Calicut, na Índia, porém não aconteceu assim. Após a saída, passaram pelas Ilhas Canárias no dia 14 de março e por Cabo Verde no dia 22, afastando-se mais ainda do continente africano. No dia 9 de abril, a frota cruzou a linha do Equador. No dia seguinte, passaram próximo a Fernando de Noronha e, após mais 11 dias de navegação, avistaram um terra no dia 21 de abril. O próximo foi o dia em que finalmente enxergaram o Monte Pascual e, no litoral à sua frente, atracaram. A expedição ainda ficou na Ilha de Veracruz por mais cinco dias e, no dia 1º de maio, seguiram rumo ao destino inicial. No final, apenas seis das três embarcações retornaram a Portugal. 22 de abril marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao Brasil. Comenta aqui, quem descobriu o Brasil? E se você é brasileiro e não tem medo de dizer que é, digita aqui nos comentários Brasil, que eu vou te mandar um cupom de desconto único.